Graça e Paz, o livro de Mateus, no capítulo de número 1, versículo 23, traz-nos a seguinte palavra que fora dada a José, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Estas palavras, proferidas no contexto do Novo Testamento, evocam o oráculo de Isaías, capítulo 7, verso 14, e trazem-nos algo de miraculoso, que envolve o nascimento de Jesus desde a sua concepção, a Virgem conceber, engravidar, algo inédito, talvez inimaginável, e que nos fala do quão miraculoso, significativo e extraordinária é a vinda do Filho de Deus ao encontro dos homens. Uma promessa de graça que se cumpre a fim de nos comunicar vida e fazer-nos passar da perdição para a salvação eternal. Alegremos-nos, pois a Virgem tem concebido, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.